Olá, estimado telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Nesta edição, saiba por que as pessoas com deficiência não aderem aos serviços de saúde sexual e reprodutiva em Moamba. Acompanhe também o impacto da escassez de escolas secundárias para as pessoas com deficiência em Moamba. Não saia daí! Para manter a saúde sexual e reprodutiva, as pessoas precisam ter acesso à informação precisa e aos métodos contraceptivos seguros, eficazes, acessíveis à sua escolha. Porém, no distrito de Moamba, o cenário é outro. As pessoas com deficiência continuam a não beneficiar de serviços de saúde sexual e reprodutiva. A peça a seguir explica porquê. O acesso a informações sobre os serviços de saúde sexual e reprodutiva continua a ser um problema para as pessoas com deficiência. Os adolescentes e jovens, por exemplo, quase não recebem informações sobre estes serviços nas suas famílias e nos órgãos de comunicação social. Para inverter o cenário, a TV Surdo organizou um workshop de auscultação sobre a linguagem e os assuntos que mais inquietam esta camada social. Os participantes dão nota positiva ao evento. Gostei. Foi muito bom. Nunca tinha participado num evento similar. Partindo das pessoas com deficiência sobre essa parte de reprodutiva, é muito bom. É muito bom porque ajudam as pessoas só para se engravidarem daqui para aqui. A primeira coisa, a boa coisa é que nós devemos fazer, devemos nos prevenir e também para aqueles que já casaram como nós, devemos nos prevenir, boa coisa. Só para protegermos o nosso futuro. A Direção de Saúde de Gênero Criança e Ação Social do Moamba reconhece as dificuldades na comunicação. Em relação à saúde sexual e produtiva, a informação existente também passa pelos mesmos canais, uma vez que não temos tido esta possibilidade de poder passar a mensagem de forma direta para aqueles que precisam e que possamos também passar as informações e poder comunicar com as pessoas para poderem dizer quais são as suas reais dúvidas que têm em relação à saúde sexual e produtiva. Os serviços existentes não são acessíveis para pessoas com deficiência. Nós temos serviço de amigo de adolescente e jovem, que é o Saje, mas as pessoas que estão lá não são pessoas treinadas para poderem lidar com pessoas que precisam de um tratamento especial, pessoas com necessidades especiais. Além da dificuldade de comunicação, a falta de transporte também condiciona a procura pelos serviços de saúde sexual e reprodutiva por pessoas com deficiência, tal como conta Estevam Pedro, residente no bairro Bagamoio, a 7 quilômetros da vila sede do distrito de Noamba. As vezes quando não apanha o transporte tem que caminhar a pé, são 7 quilômetros a pé, e por isso mesmo o caderno de rodas não demora a estragar os pneus, vai dar terra abatida, pedi alguém para me acompanhar até, na vila não foi fácil o transporte porque era para 8 horas, cheguei na estrada não havia carro. Pedro precisa de duas horas para se deslocar da sua casa à vila de Moamba. É duas horas de tempo, se andar normalmente, e volto cansativo, porque andar de cadeira de rodas e de volta não é fácil, quando era batida. A falta de transporte também condiciona as consultas pré e pós-natal. As pessoas, as senhoras grávidas também, são obrigadas a dar parto em casa para conseguir, porque se começar à noite, não é fácil sair daqui a 100 quilômetros para a vila, já é muito distante para conseguir ir à vila. O hospital está distante. Devido à pandemia da Covid-19, o número de participantes neste workshop foi reduzido para garantir as medidas de prevenção, porém ficou o apelo dos participantes. Queremos que a TV surda, não só hoje, a vir aqui, tem que sempre ver que Moamba também é um sítio que dá para trabalhar e tem espaço para TV surda, porque se fosse que convide, convidaram todos. Acho que essa sala não cabia para todos os deficientes que existem aqui, principalmente aqui na vila da Moamba. Moamba, somos muitos, e essa sala não ia caber, mas tem que se trabalhar mais e não terminar mais aqui. Tem que se trabalhar mais para se abranger a todos, para saberem que Moamba é a pessoa protetora de distância. Foram no total 14 workshops realizados nos distritos de Tsangano e Xangara em Tete e Moamba e Magude em Maputo. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, siga à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No primeiro bloco, destacamos as causas que afastam as pessoas com deficiência dos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Ainda sobre as pessoas com deficiência, trazemos uma peça. Desta vez, para destacar as barreiras de acesso à educação no Distrito de Moamba. A escassez de escolas secundárias no Distrito de Moamba, província de Maputo, condiciona a educação de pessoas com deficiência. A única escola com ensino secundário completo localiza-se na Vila Sede. Para todo o processo, para ir para lá, voltar, por isso acabei desistindo mesmo na escola, porque durante o percurso não é fácil. E daí volta, e daí volta, é muito difícil. Aliado à escassez de escolas, está a falta de meios de compreensão para as pessoas com deficiência. Eu comecei a estudar em 2000, em 2000, porque não tinha cadeira de rodas. O meu irmão é quem me ajudava, fazia menéca para eu conseguir andar, locomover, não era fácil. Já comecei a estudar quando já tinha 17 anos. Na escola, tenho dificuldade na escrita e dificuldade de caminhar. Como são, às vezes, como agora tenho filhos, levo mesmo o meu filho mais velho. Este ano, acho que tenho 6 anos, sim. Ele, qualquer sítio que eu for a precisar, basta ser noite ou assim, ele que me dirige. Qualquer sítio que eu for a precisar. O recurso a materiais locais para improvisar meios de compensação tem sido alternativa encontrada, mas nem sempre é eficaz. É assim. Minha maneira de andar, quando eu tinha visão, era outra. Agora que não tenho visão, tenho que andar por palpar. Então, tenho que usar este pau aqui para palpar o chão, ver o que está acontecendo aqui. Se tem cova, se tem pedra, se estou próximo, uma parede, qualquer coisa. De acordo com os dados dos serviços distritais de educação, existem em Moamba cerca de 220 alunos com deficiência. Na peça a seguir, acompanhe como famílias com crianças com deficiência podem, com recursos locais, improvisar aparelhos de fisioterapia durante a pandemia da Covid-19. Durante o período de emergência, diversos serviços foram interrompidos. Desses serviços faz parte a fisioterapia para habilitar pessoas com deficiência. Mário Rogério, menino de 5 anos, faz parte das estatísticas de crianças com deficiência que interromperam a fisioterapia em hospitais da capital moçambicana. Para garantir que o menor continue as sessões na sua casa, o seu pai adaptou algum equipamento que facilite os exercícios. Quando fui para lá, para o hospital, fui assistir aquele treinamento de pessoas adultas com problema de postese. Então, vi isto lá. Então, quando eu, às vezes, ela ia lá para a fisioterapia, eu perguntava, mas como é que se faz essa fisioterapia lá, além da própria ginástica? Então, quando ela também me explicou isto, eu disse, ah, então eu não posso fazer uma coisa movimentável, tenho que fazer uma coisa fixa. Em que ele mesmo, sem o próprio coiso, ele quando chega ali, pega ali, ele tenta levantar, sem os próprios sapatos, essas talas. Então, a partir daí mesmo, ele já com o sapato já dá algumas voltas. Então, foi esta parte fixa que, porque mesmo dentro da cadeira, ele sem as próprias talas, ele consegue subir no sofá. Senta, ele desce no sofá. Então, praticamente, é quando surgiu isto. Cristóvão Mário, pai do menino Mário, revela que o seu filho nasceu com deficiência. Mas esta piorou devido a uma má fisioterapia. A deficiência deste menino é de nascença. Então, quase teve o nascimento com pernas cruzadas. Teve que ter muita operação para tentar esticar os membros. Só que os membros dele estão um pouco atrofiados. Só com a ajuda dos sapatos, está lá, é que ele consegue ficar um pouco de pé, mas também é um pouco difícil para ele. Então, o que ele usa já é andar quase de nádegas com o apoio do curso. E as mãos também tiveram dificuldades por causa da fisioterapia. Uma vez que fizeram a fisioterapia, fizeram muito mal. Então, não, teve que ter gesso. Então, já não é fácil para ele poder dobrar. Dobro, mas não assim, 100%. As duas mãos, assim. Então, não chegam a passar muito desta medida deles. Benilde Morana, diretora executiva da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, enaltece a iniciativa do Sr. Cristóvão. Eu acho que, nesta altura em que os centros de saúde não estão abertos para receber as nossas crianças, é importante que elas continuem a trabalhar a partir de casa. Então, sugiro até aos outros pais que tenham crianças com deficiência que também sejam criativos. Igual a este pai que construiu aquelas barras de treinamento, não é? Para o próprio filho e ele acaba fazendo a fisioterapia mesmo a partir de casa. Então, o que acontece é que muitos dos pais, infelizmente, estão relaxados à espera que esta situação passe para voltar a levar os filhos à fisioterapia. Mas, depois, nós temos que estar cientes que, enquanto a criança não tiver fisioterapia, vai ser muito prejudicial para ela porque corre o risco de perder as várias aquisições. Então, temos este exemplo que eu acho que tem que ser replicado a nível dos vários pais. Benilde apela pais de crianças com deficiência a seguir o exemplo do Sr. Cristóvão. Me chama uma atenção a entrega deste pai. Eu trabalho com pais de crianças com deficiência e eu sempre deixo claro que, muitas vezes, os homens, em especial, têm a tendência de abandonar uma criança. E hoje eu saio desta casa muito feliz porque vejo que este pai luta juntamente com a mãe da criança, que não é muitas vezes que nós temos a oportunidade de ver isto, mas é assim que as famílias têm que ser, não é? Unidas e, em conjunto, lutarem para o bem-estar da criança com deficiência. Então, saio daqui muito feliz, muito impressionada, porque eu acho que é este tipo de homem que nós precisamos para usar como exemplo para a nossa sociedade. Então, ser pai, ser homem, é também olhar para a mãe, é olhar para a criança e dar o apoio necessário. Então, está de parabéns. E só temos a agradecer à TV Surdo por incluírem-nos, não é? Neste programa, em que foi um aprendizado, foi uma riqueza para todos nós. Deus não faz todos iguais. Então, para que abandonar um, se Deus tem a missão dele de fazer aquilo que ele quer para com todos? Então, é só estar perto, porque o futuro dele, eu não consigo determinar o futuro dele. Ele está nas mãos de Deus. O que ele vai dar amanhã, eu não sei o que é. Então, eu posso não ter aquilo que eu quero para lhe dar, mas ele um dia vai vir a dar. Então, é só ajudar. Deus vai fazer o melhor para ele. Pais de crianças com deficiência apelam ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, sobretudo para esta camada social. Tentamos ensinar o máximo dele, com a televisão e tudo, o que é necessário para fazer, para não ter problemas com o corona. Então, o próprio médico, ele também optou em marcar algumas datas para ele ir, mas sempre agora ele não vai com frequência. Eram duas vezes por dia, terça, terça e quinta. Mas agora, talvez uma vez por mês, o médico precisa dele para ir lá ver alguma coisa. Mas assim, por isso, ele só está em casa. Como sempre, ele fica em casa, sempre, com os cuidados, todos os cuidados. E estamos desefetando também. Nós que saímos, antes de ele pegar, assim, utiliza aqueles produtos, desefetar, né? Depois de pegar, assim. Vamos a mais uma pausa. Voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência, ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Sur, do programa de televisão mais inclusivo do país. A seguir, trazemos a história de dois jovens que emigraram à África do Sul em busca de emprego, mas acabaram sendo baleados e adquiriram deficiência. Hoje, eles já andam em cadeira de rodas. Veja como tudo aconteceu e saiba como eles superaram este momento. Dados do Censo de 2017 revelam que existem, em Moçambique, perto de 728 mil pessoas com deficiência. Deste número, mais de 110 mil vivem com deficiência físico-motora. Costa Mangás e Neko Afonso fazem parte desta estatística. O outro lado em comum entre eles é que ambos foram baleados na África do Sul, de onde nunca mais voltaram a andar. Eles contam como tudo aconteceu. Era um sábado, dia 6 de agosto de 2011. Eu vinha da casa do meu irmão, eles visitaram. Então, ali, numa ponte, eu ia passar. Apareceu um senhor ali. Então, eu mostrou a arma. Ele disse para eu descer embaixo da ponte. Eu disse, não, baleou, não posso descer. Então, ali, me baleou. Então, eu fico uma coisa de 3 horas de tempo ali. Então, apanhei socorro. Veram a polícia, ambulância. Fiquei 4 dias a essa armação. Então, no hospital, fiquei 3 meses. Tem uma operação aqui atrás. Então, tiraram a bala. Tiraram a bala, tentaram fixar um sítio onde a bala entrou. Eu estava trabalhando na África do Sul, na Embaixada de Angola. Então, no dia 25 de setembro de 2005, fui interpelado com os bandidos. Então, queriam arrancar o telefone. O telefone era 52, 10 nos tempos. Então, eu ofereci resistência. Então, depois da resistência, ofereci resistência, me balearam. Dali, me levaram para o hospital do Pretório, acadêmico hospital. Em situação em Pretório. Então, ali, fui até a sala da armação. Depois de 2 semanas, levei lá 2 semanas. E depois me transferiram a um sítio onde só se trata pessoas com deficiência na cadeira de droga. Depois do balhamento, Costa foi abandonado pela esposa. Ele lembra com amargura os momentos que viveu depois deste incidente. Voltei para casa, lá do outro lado da África do Sul. Então, a minha vinda do hospital, quando eu cheguei, estava com a mãe dos meus filhos. Vivemos 11 anos com ela. Então, depois do acidente, da minha vinda do hospital, a mãe dos meus filhos disse que ela não me queria. Porque estou de chome, de sinto como estou. Então, ali, teve que me expulsar da casa. Quem é isso? A minha mulher, uma dos meus filhos. Me expulsei da casa. Então, liguei para os meus amigos lá. Me levaram de carro. Fui ficar numa casa da Logueira. Uma coisa de... uma semana sozinha. No sítio onde eu vivia, era num quarto de arrenda. A casa do banho está fora. A água está fora. Tudo. Eu pedi ajuda nas pessoas que eu rendava com elas ali. Eles que traziam água para conseguir tomar banho. Depois de duas semanas, as minhas filhas... Minha filha tinha 10 anos. O meu menino tinha 7 anos. Os meus filhos decidiram vir e viram comigo. Então, vieram, viveram comigo. Vivemos ali. E assim a vida foi andando. Isso me levou muito, 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 muito. Porque, pá... Sabe como morou uma pessoa que não dependia de alguém. Mas, de repente, dependendo de uma criança de 10 anos. Porque minha família toda estava cá. Eu estava sozinha lá. Foi triste mesmo. Foi triste. Por outro lado, Neko revela que conseguiu erguer-se graça ao apoio de psicólogos. Vem um psicólogo. É quando me disse que a minha situação já era essa. Foi difícil, mano. Não foi fácil. Aquilo era só pensar de dia e de noite. Como é que eu podia levar a vida daqui para frente. E, dali, tive uma formação, como viver na cadeira de roda. Dali, no hospital, temos uma parte ali que se dedica para isso. É uma formação, como viver na cadeira de roda. Como transferir, fazer exercícios, pessoalmente, quando não tem ninguém. Acho que ali levou uns 4 ou 5 meses. As nossas fontes lamentam o fato de o seu caso não ter sido esclarecido. Porém, procuram levar uma vida normal. Vamos a mais uma aula de língua de sinais moçambicanos. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Certamente, já procurou saber qual é o sinal do profissional que garanta as imagens televisivas. Esta aula foi preparada para responder à sua preocupação. Eu sou cameraman. Eu sou fotógrafo. Vamos repetir juntos? Eu sou cameraman. Eu sou fotógrafo. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Estimado telespectador, o programa de hoje fica por aqui. Voltamos daqui a 7 dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto